E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje é segunda, o que tem segunda? Fala pra mim o que tem segunda-feira É a porra da análise de replay, então fica ligado aí mano, fica ligado aí mano Então beleza, então vamos lá, hoje a gente vai ver o jogo do Valkenheim, no caso o Divin Dragon Ok? E ele é o jogo de Fênix Primeira coisa que eu vou falar e devo falar, eu não vou pegar muito em tipo... A sua vídeo tá errada, ok? A questão é, se você pegou esse talento, você tem que jogar com esse talento, ok? Então não adianta você pegar um negócio que, sei lá, estaca quest e você não tá tentando estacar, entendeu? A questão é que o que você pegou tem que bater com o que você está fazendo dentro do jogo, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é que o Valkenheim aqui, você pegou a quest no nível 1, que você tem que acertar com o que, tá ligado? E você não foi na treta no nível 1 Só isso, tá? Basicamente isso De preferência quando você tem um personagem que tem uma quest no nível 1 Ou por exemplo, Jaina A Jaina adora treta no nível 1 Nossa, adora treta no nível 1 Coisas assim, tá ligado? Aqui ó, o Dan, eles adoram Porque eles querem estacar a quest Basicamente isso, nada demais Mas, aqui eu quero falar o seguinte Então o que você fez? Legal, você limpou a wave no top Você, depois de limpar a wave no top, você desceu Tchutchuquinha você, parabéns Mas, eu quero falar um pouco disso aqui Olha que situação muito nice que a gente tem aqui Por que que é uma situação nice? O que que a gente vai ter? A gente vai ter o garrote do seu time aqui O resto do seu time aqui E você, ok? E no time adversário, a gente tem 3 pessoas aqui Um nego Que todo mundo tá ignorando Tem 10% de HP aqui E a Joana aqui Só pelo Pela situação Se você vê pelos círculos Lembra aqui, lembra no colégio que tinha O círculo A, círculo B Tá vendo que a gente tem o círculo A E o círculo B, a gente tem aqui o AB Esse dentro aqui Isso aqui que é uma coisa positiva Pro seu time Essa pessoa tá morta Aqui que é o tempo No caso, a Joana aqui Então, na teoria O mais certo aqui Seria você, junto com o seu time Bater na Joana Porque você viu que o Guldan Tá batendo nela aqui Tá? O Diablo tá batendo nela A Alex Trasa Supostamente tá batendo nela Porque ela tá gritando ali pra trás Mas Ops, deu um zoom errado aqui Beleza? Então, o que que a gente tem? Tudo isso acontecendo aqui Mas Nesse Lugarzinho aqui Também digamos que tá apetitoso Porque, tipo Qual o nome desse cara aqui? O Junkrat não tem HP A Jane não tem HP O Stukov, mais ou menos Também seria bom Se você fosse bater aqui Você tem que tomar somente cuidado com a torre E você tem que deixar o canhão da bolota grande Que dá Que é o dano lento E longo Beleza? A questão é Você vai matar isso aqui? Bem provável que não Mas qual a possibilidade de você morrer aqui? Grande Porque você tem número 1 a torre Número 2 Seu healer tá longe Seu tanque tá longe Seu time tá longe Ou seja Desnecessário Desnecessário E Bater na Joana aqui O que que você vai fazer? Vamos ver aqui, ó Você olha que a Joana tá ali no meio do time adversário E você vai Pro Amontoada de pessoas aqui Tá? E de novo O blaze tem Beleza Mas tudo bem Tá? E você vai daí Note O quão perto você chega Aqui a gente já tem um problema Porque aqui O seu W pega Ok? O seu W podia tá pegando aqui Isso aqui até o W de perto pega Beleza? Aqui você podia tá acertando Aqui você podia tá acertando Você provavelmente tá virando a Joana Ok? Beleza Você deu o Q E no momento que você deu o Q Você foi pra longe Por que que você foi pra longe? Porque você sabe que tem a torre aqui Ou seja Quando você chegou nesse lugar aqui Nesse quadradinho aqui Sua mente percebeu assim Oh oh Acho que eu tô longe Enquanto isso A Joana tá tipo Mano Eu sou treta Note como eu sou treta E o Garrote tá aqui Tá? A questão é que Você tem que de preferência mirar na pessoa que o seu time está mirando Ok? E A gente tem ali atrás A Joana ainda lá O Diablo percebeu Falou a verdade Tem uma Joana aqui Deixa quieto E Você tem que tomar cuidado pra tomar esses tecos aqui Beleza? Aí depois de tudo isso A Joana tá ali ainda Ok? Lembrando que aqui Ele joga Ele joga Ele pra fora Ele rouba a vida Quem que dá o CC no time? Que ele não O Slow Óbvio que Jogando na parede também é o CC Mas Quem que aqui vai dar o Slow? Você Tá faltando você aqui Pra matar essa tia aqui Tá faltando você que mata essa tia Ok? E Aí o Garrote percebeu Nossa é verdade Tem uma Joana aqui E aí A gente vai ter o outro erro A Joana tá com 1% de HP E o que você faz? Deixa eu parar pra vocês Absorve Absorve isso aqui Absorve 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 Não tem sentido esse E Ok? Não tem nenhum Tipo Não vai bater pra perto Ela tá indo pra cima de você Você foi pra longe dela Supostamente Sei lá Não tem sentido Então número 1 Toma cuidado com o seu uso de E Tá? O seu uso do seu E O E é sua escapa Se você for pra frente com o E Significa assim Eu tenho certeza que eu não vou morrer E quando você for correr com o E Você tem que ter certeza Que você não vai tomar stun Ou de preferência Ok? Depois de stun Cois assim Mas esse tipo de uso do E É inútil Ok? Certo Aqui agora uma outra coisa Que eu quero falar Que Sua cabeça tá em outro lugar Tá? Você tá perambulando Por quê? Você tá aqui Vocês acabaram de matar a Joana Beleza Você tá de boa Você tá com full life E digamos que full shield Porque seu shield vai subir Ou seja Você não tá em perigo nenhum de morrer Porque a gente tem A iniciação do time adversário Um tá morto O outro tá indo embora Porque você viu que ela tava com 1 de HP Então aqui ele não tá Ou ele já está na base Ou ele tá indo pra base Ou ele tava saindo da base Mas ele não tá aqui Ou seja Você não tem que tá aqui Você tem que tá aqui ó Pronto pra bater Porque note A falta Do seu dano E o seu slow faz Sente só Vão pegar E você tá indo pra longe ainda Você tá perambulando Você fala Ah eu tenho pra cá Não Eu deixei alguma coisa no forno Eu não sei Ah não Acho que eu deixei No momento que você percebe Que a Joana tá ali Você já tá longe demais Olha só O Diablo acertou um ótimo stun Na Joana E você não tava aqui Pra dar o follow up nela E você pode E ter perdido o kill E aí a gente vai ver Um outro erro O erro não é isso aqui Que você tá fazendo ó Isso aqui que você tá fazendo Agora não é um erro Isso aqui não é um erro O erro vem agora Você saiu Do mid pra pegar o XP Ok Tem um cara morto Não é um problema Mas o erro é Esse Esse Você tá batendo Nos creeps Somente com o seu P P Só Sendo que você Devia estar chegando aqui Soltando o Q Soltando todas as suas habilidades No caso só o Q Pra matar isso O mais rápido possível Porque você precisa Voltar pro mid Você tem que soltar Especialmente no personagem Que não tem problema de mana Mas mesmo se você Tivesse mana O Globo Vai recuperar sua mana Chega Soltar tudo que você puder Mata isso o mais rápido possível Pra você voltar pro seu time Porque você não quer pegar o XP demorado Você quer pegar o XP rápido Note Quando você vai demorar A gente chegou em 4 e 19 Ué, 4 e 19 tava aqui Ok Olha Você demorou Quase 10 segundos Pra você matar uma wave Você não podia ter matado Tipo em 3, 4 segundos Chegando no meio Dá o Q E vai embora Ok Quanto mais rápido você mata essa wave Mais rápido você mata a próxima wave E mais rápido você volta Para o seu time Ok Em momentos de objetivo Limpar a wave É rápido Às vezes Você quer demorar Mas é um momento Difícil E depende Pro outro time perder XP Não é o caso De 90% das vezes Você sempre quer limpar a wave O mais rápido possível Pra você voltar pro seu time No momento do objetivo Ok Beleza Eu quero pegar várias partes Desse começo do jogo Porque é muito importante Vocês verem O quanto o posicionamento No começo do jogo Porque Grande parte dos jogos Que vocês vão ver Especialmente quando você tem Um começo do jogo Quando você pega o primeiro objetivo Quando você pega o primeiro imortal Primeiro que o outro time Já é afetado psicologicamente Mas Ter uma vantagem no começo do jogo É muito importante Por isso que eu quero pegar Muito No pé de posicionamento No começo do jogo E exatamente isso Ainda é o primeiro objetivo Ainda é o primeiro objetivo Sente só o que você vai fazer Você chegou aqui do lado Você tá chegando por aqui Você poderia estar chegando por aqui Porque aqui é o meio Aqui Isso aqui Primeiro que isso aqui Te ajuda a chegar mais rápido Ou seja Ganha tempo Mas você ia chegar Perto do seu healer Nos seus ranges Aqui você tá na linha De Sente só Essa É a linha De tanque Digamos Essa Aqui Ficam os ranges E digamos que pra cá Ficam os milis No máximo alguém no meio Mas note que você Tá na mesma linha dos tanques E não na linha dos seus ranges Tá Isso aqui é um péssimo lugar? Ainda não Por que ainda não? Agora sim Por que ainda não? Porque a gente tá vendo Que o time adversário Tá separado aqui em cima O time adversário Taca pra cá E o seu time Tá pra cá Ok? Seu time tá aqui ó Ou seja Na teoria Seu posicionamento É ok Ok? Mas por que Que vai complicar Depois? Porque você tá se colocando Numa situação Muito complicada Olha o que vai acontecer depois Primeiro aqui ó Tá vendo? Primeiro que você mandou O laser mais longe possível Sendo que ele não tava longe Mas até aí Ok Mas olha só Olha quem abriu o espaço Pra você A Jaina E aí Pronto Você perdeu o seu shield inteiro Somente pelo fato De estar mal posicionado Aí a gente vê outra coisa Você poderia ter virado na Jaina? Sim Ok? Sim Você poderia ter virado na Jaina Ok? Seu time tá virando no Blaze? Sim Dá pra matar o Blaze? Sim Tá pra matar a Jaina? Também tá pra matar a Jaina A questão é Olha O tudo que vai acontecer Primeiro que A Jaina aqui Vamos me Ela Ela tá morta Ó Ela tá morta Beleza? Morreu Aí o que vai acontecer? Você vai brincar pra longe Ok? Porque você tá Numa situação Né? Complicada Você ficar batendo Aí É o que a gente fala Do Stutter Step Que é bater e andar Bater e andar Bater e andar Você como Ranged No momento que você tá aqui A Jaina tá aqui Você tá com o Ranged dela Você tá com exatamente o Ranged dela Se ela der um passo pra você Você dá um passo pra trás Se ela der um passo pra lá Você dá um passo pra cá Ela supostamente Sem o W Ela nunca chega em você Mas o que você faz? Você ficar batendo 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 Ó Você já podia tá fazendo Isso aqui ó Ok? Vamos colocar em vermelho aqui Você já podia tá fazendo Esse ângulo aqui ó Porque todo Nossa gente Pera Esse ângulo aqui ó Porque em qualquer momento Dessa linha Você tem Ranged da Joana Só que você fica cada vez Mais perto da sua base Aqui Você não tá perto da base Então você já tem que ir E lembrando Você vai perder Zero de DPS Zero Porque você bate Anda e bate Anda e bate Anda e bate Anda e bate E aí o que vai acontecer? A Joana chega perto de você Você não se mexe E lembrando que você gastou o E Pra chegar aqui Lembrando que No momento que você gasta o E Seu alerta é tipo Você está em perigo constante Depois que você usou o E Até o seu E voltar Você não tá de boa E aí o que vai acontecer? Estando o Blaze A Joana vai bater E play La muerte Ok? Que algumas pessoas chamam Não sei se vocês falam em espanhol Mas é a morte Ok? Mas entendeu Como um posicionamento Um posicionamento pequeno Coisa leve 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 Você trocou A morte da Jaina Demorada Pra sua morte Que nem devia ter acontecido Ok? Certo Vamos ver o que aconteceu aqui Seguinte Teve treta no top Vocês pegaram o objetivo Vocês já estão nível 16 Ok? Vocês já estão nível 16 E você não foi com o seu time Pegar o top Tá? Note que o Protector O Protector Ele já tá fudido Tá? Ele já vai acabar E... E vamos lá Motivos que você Que você deveria estar no top agora Número 1 Seu time já estava 16 Tá? Esse estava 15 Quase 16 Então você já tá na vantagem Se você tem a vantagem Você usa a vantagem Tá? Porque a próxima vantagem Vai ser 20 contra 16 E o 20 tá longe O 16 dele tá mais perto Quanto você falta pro nível 20? Falta 4 níveis Quanto falta pro 16 dele? 2 Então eles vão pegar 16 Antes que você pegue 20 Tá? Bem provável Então não adianta Pegou nível 16 Vai com o seu time E por quê? Porque você tá trocando XP E supostamente um Forte Por um Keep E o Keep faz catapulta E o Keep no jogo É extremamente importante Em qualquer momento do jogo Um Keep Fala muito mais alto Do que um Forte 90% dos casos Não vou falar sempre Aí cara Ok? Então Quando o seu time Está na vantagem Use essa vantagem Não adianta Você tentar pegar mais Quando isso acontece É normalmente no começo do jogo Que os níveis são muito pertos Um do outro Então se você tá nível 7 Ele tá 6,5 Óbvio que ele vai pegar 7 Pensando 10 Mas em níveis altos Assim Você tem que ir lá E aí outra coisa Que vai acontecer Seu time continua aqui Tá? Você usou o E pra sair Você tá quase morrendo Mas você ainda tem Shield Ok? E olha o que vai acontecer agora O seu time continua no top Tá? O seu time continua no top Ele tá na vantagem Você vê o Blaze subindo Tá? E você não tem informação do Blaze Só que vai acontecer Você Olha agora Você tá vendo o Blaze aqui Tá? Eu tô pegando a sua visão Na sua visão Você vê o Blaze no mid Seu time tretando no top Primeiro que o seu time tretando no top Já era pra você tá voando pra cá Já era pra você Já era pra você Já era pra você Tá indo pra lá O fator que você viu O Blaze no mid E lembrando que ele não saiu da montaria É pra você Mano Era pra você tá Sei lá Inventa o stage dive Do Do DTC pula Pula no meio Por que que vai acontecer? Isso aqui Tá? O que vai acontecer nesse team fight Não importa Tá? Porque tá vendo que a Jenna morreu Tá? O etc O outro morreu O Blaze também vai se fuder Só que eu tô falando Isso aqui Em um time menos coordenado E ou Num rank maior Seu time teria tomado um pau aqui Seu time provavelmente Porque primeiro que seria 5x4 E o Blaze Que é um ótimo personagem Ainda tem stun Ele ia chegar por trás E ia pegar provavelmente esses dois caras E a Alex Taza já lutou Beleza? Então o que acontece Você tá basicamente deixando o seu time Num 4x5 Numa situação super horrível Pra você trocar por um forte Que o forte vai fazer o que? Nível 18 ali Não é uma boa troca Isso não é uma boa troca Tá? Nesses momentos Você precisa ajudar o seu time Quando você tem uma vantagem Use essa vantagem Especialmente Se for te dar um keep Beleza Agora uma outra coisa Note que você tá na montaria aqui Você tá fugindo do bote Tipo Fodeu Tá perto da torre A gente não vai tretar Você tinha a visão da Joana Agora você não tem mais Mas tudo bem Mas a gente tem Alex Taza E o Garrosh aqui Beleza? Vocês estão em nível mais alto Ponto Acabou Beleza E o que vai acontecer agora? Olha só 1, 2, 3 e Você tem 5 pessoas aqui Você tem um cara O Blaze Não tem escapatório Sem ser o E dele O E dele é muito importante Pra entrar e sair de team fight Por isso que um time muito bom Vai entrar na frente do E dele Pra bater Pra não deixar ele correr Você já levou o forte Aí a gente tem que fazer as coisas Que você fez Você levou o forte Você levou o forte Ou seja Todo esse caminho aqui Tá aberto A Alex Taza Então tem um cara Pulando nela E dois com o HP Especialmente o Junkrat Com o HP muito baixo Pulando Cara Olha o seu time inteiro Tá indo pra baixo O Diablo tá indo pra baixo O Gul'dan tá indo pra baixo Ninguém na montaria Porque montaria não existe Neste jogo Mas beleza A única pessoa que tá na montaria É você E onde você vai Falou Abraça o time E você vai pra cima da Joana E você ulta na Joana E seu time aqui Óbvio que eles saem Porque os negros não tem mais nada Tipo é óbvio que eles saem Mas O fato que você veio pra cá De montaria O fato que você ultou na Joana Não tem sentido Sendo que você poderia até Ter vindo pra cá Com a montaria Ter vindo atrás dos caras Porque Você ia destruir Qualquer um desses caras aqui E ajudar com o slow Que a gente já falou Que basicamente Nesse No seu time Você tem O Garrote que joga O Diablo que inicia E joga pra trás Mas A pessoa não fica parada no lugar Não tem slow Você é o slow do time Você é o cara Que vai fazer com que A saída do time adversário Fique mais lenta E você vazou Falou Falou time Abraçou Fica ligado no minimapa Tá Beleza De novo Essa é a última vez Porque depois disso Acaba o jogo Level 20 Contra level 18 Tem 4 pessoas mortas O único infeliz Que tá vivo É o alienígena Tem 2 caras 17 minutos e 30 Vai 17 minutos O protetor Esse bicho vai destruir Qualquer coisa E onde você tá? Pegar o XP no mid Vai que eu quero Level 21 Pá Pegar que eu leve 21 Vai esse poço aqui Vai que eles usam Esse poço aqui Ó lá Não tem que pegar Mais uma Mais uma Pegou 21 Agora Agora falta pouco Pro 22 Desviou do teammate Quase 22 Quase 22 O que a gente vai fazer agora? Falta pouco Pro 22 Isso Mas não Agora vai Agora vai Agora vai Com isso aqui Pega 22 E o engraçado Que a Jana Tá falando Fudeu Ele vai pegar 22 Aqui no meio E também Me impressiona Que o bicho Não foi pro Ok Mas assim O que tá acontecendo É o seguinte Você falou assim Nossa XP é importante no jogo Mas tem limite Você tem que gravar 10 13 16 20 São marcos Imagina um marco na história Entendeu? Tipo assim Peguei nível 10 Vamos fazer alguma coisa Então Você pegou nível 10 Pegou um objetivo Legal Depois que você ganha O teamfight Depois que você garante A vitória para o seu time Você pensa no 13 Mas Você tá tendo 13 E o cara tá level 11 Você tá com 16 O nego tá level 14 E você não vai com o seu time Neste negócio E nem nível 20 Detalhe Não tem talento no 22 Não tem talento no 23 Você já chegou no pico Do Heroes of the Storm Que é o nível 20 Você ainda está pegando Mais Tá? Tudo tem um limite XP é bom Mas tem que saber Usar esse XP Ok? Então Pegue XP Mas em cada um dos marcos Que vocês tem vantagem Use essa vantagem Depois de usar vantagem É aí que você pega XP de novo Beleza? Então Pips É... Isso foi mais ou menos Eu... Eu... Queria pegar um pouco de... Da perspectiva Digamos Pro assassino E basicamente O que ele fez Ok? Então Lembrando que Toda segunda-feira A gente vai fazer O treino na stream Também Não é só isso Como modificação disso Pra lá Beleza? Lembrando que aqui embaixo Tem as redes sociais Por favor Sigam no Twitter Eu coloco as novidades E tal E parte do vídeo Também Às vezes lá É... E não esquece De entrar na stream O análise é pra Os subs Ou os patreons Ok? Toda segunda-feira E... Às vezes eu faço análise Do que a gente faz Na Kiting League também Então amo todos Até a próxima Fiquem com... Fiquem com o Mark, cara É isso Então beijos E... Valeu! Ahá! Você chegou até aqui Parabéns! Se você gostou do vídeo Deixe seu like E também não se esquece De se inscrever aqui embaixo No canal Lembrando que o YouTube Não avisa quando tem notificação A menos que você coloque O sinozinho Depois que você se inscrever Também não se esquece De deixar seu comentário E na descrição do vídeo Tem as minhas redes sociais E a live stream Na Twitch Não se esquece Que a gente faz Live stream de domingo A quinta-feira No caso a gente Eu e as vozes Que estão na minha cabeça Pelo jeito Valeu!